Música 51 milhões de brasileiros têm entre 15 e 29 anos, de acordo com o IBGE. O que fazer para aumentar a participação dos jovens na política? O secretário nacional de juventude, Assis Filho, falou sobre o tema no programa Por Dentro do Governo. Confira. Nós precisamos buscar na educação o grande instrumento de formação do cidadão. A representatividade no Estado Democrático de Direitos, ela se dá através do exercício da cidadania. O exercício da cidadania, ela é o exercício do voto direto, mas não somente. Tem gente que acha que exercer a cidadania é apenas ir às urnas a cada dois anos, seja nas eleições municipais, seja nas eleições presidenciais. Mas o exercício da cidadania se dá através da participação dos espaços de construção de poder. Desde o conselho comunitário na comunidade, do conselho tutelar, dos conselhos de direitos, da juventude, da educação, da saúde, da assistência, da participação de conferências, da participação de espaços da sociedade. Toda essa construção é atividade política. Nós limitamos a atividade política apenas à atividade do Congresso ou do Poder Executivo. E isso não é um conceito do que é atividade política. A atividade política é um conceito mais ampliado. Nós precisamos, através da educação e da formação de cidadãos livres e conscientes, buscar a conscientização do povo brasileiro, da juventude, para que a gente possa apostar a esperança, o futuro, em quadros renovados e que represente, de fato, a construção política de um país promissor. Mas isso se dará com uma educação de base, com formação e, especialmente, com a conscientização do cidadão. O cidadão tem a responsabilidade e o poder do voto para atribuir às pessoas que irão lhe representar. O voto nulo, o voto branco, a abstenção, ele não resolve o problema da crise de representatividade que nós estamos enfrentando. A conscientização e a construção de quadros novos no Brasil é o caminho para buscar a melhor atividade política que nós estamos precisando.